Você sabe né, o armazenamento ficou sem espaço. Você vai escolher o vídeo. E eu disse que está quase anoitecendo. Está muito, quase perto de anoitecer. Porque eu disse isso. É porque em vez do céu ficar preto, está cinza escuro. E o vídeo recomeça de novo o livro. Aí não estava, não estava, não sei. E agora eu vou, agora deu ruim. Não dá para pular. Fecha um furacão. Camuflagem. É uma camuflagem, como assim? Nada vai ver. Acho que é pontos. Uma pena, uma pena, uma pena, uma pena, o que? Meu Deus. Hum pessoal, vou mastigando aqui. É por causa da pipoca que fizeram aqui. Meu Deus. Eu posso gravar vídeo com o outro. Eu posso gravar vídeo de Draw Story. Por que eu decobrar o dedo desenhado? Ah não dá, cai no desenho. Amor a decisão. Torre aí o fão. Ah sério, é isso? Ah, eu vi uma caixa de som. Aparelho. Não dá para a edição do celular. Ah não. Dá vontade de xingar o seu botão de fio. Não é o celular, não é? Pronto, agora deu. Pular. Ele está pulando. Ah não, e ela chega no final. Que chato essa mulher aí. Que mulher mais chata. Ela está de xingar. E ela pediu. Ah, eu sou carinha. Que me figuro. Eu sei se sou mulher. E é claro que não. Aqui todo infantilzinho. Aqui ela com uma carinha feliz. Que parece como um rapunzel, né? De... De enrolado. Só que no jogo não é nada infantil. Não sei se é que ela se ganhou para 10 anos. Por causa de conteúdo sexual, eu acho. Era assim? Não se parece... Não se parece com uma ca... Isso se parece mais com uma caixa de som do que um aparelho. Isso está ficando quente aqui. O picolé georginho cairia muito bem e me refrescaria. Isso já ficou de muito, eu acho. Picolé. Foi muito fácil. Tacos de golfe. Só agora. Acerta daquela vez. Não acertou agora. Acerta. Eu pensei que ia aceitar. Deixar. Que ia falar que... Que era um picolé. Mas ainda bem. Que não falou porque... Eu ia ajeitar. Meu Deus, agora ficou bugando. Ficou ruim. Gal... Lol, garfo. Tá mais para uma colher, meu amigo. Minha amiga. Picolé. De aí, todas eram picolé. Uma unha. Tá falando sério? É um sorvete. É um jogo buga que só fica travando e fica tudo quadrado, do formato quadrado. Olha só, agora eu desenhei uma bola. Colar. Paraquedos. Tá falando sério com a minha cara, velho? Microfone. Seu desenho é um sorvete. Ah, acertou. Mas esse jogo buga-buga fica bugando e travando aí desenho quadrado. Do nada, desenho de um formato meio quadrado. Ah, é um sorvete. Acertou. Só que eu quero que você acerte picolé. Vou colar. Não dá, não dá. Agora eu vou ter o início. Não, já vi esse. Pira uma pose aí, então. Vou dobrar essa da cara. O que é isso? Não. Não. Google Play Store. Nossa! Eu coloquei no Android Store. Como que eu fui no Play Store? Ah, não. Era bom me deixar. Não quero com faca para matar uma mulher. Foi sozinho? Ah, eu fui sozinho. Descutei lá, velho. Puxa, de novo? Não, 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 não. Só pisou e gritou, ah, não. Como a mordida no braço não funcionou? Bater no cara ou não tirar uma arma nele. Mas aqui só parece que o senhor levantou a arma. É melhor dar um soco. Ah, agora eu não pensava nisso. Fui levado para cá de novo. Eu tenho aqui. Eu tenho só um zóio de coração. E não tenho boca, nem nariz, nem nada. Só tenho um coração na cara. O zóio. NÃO NÃO E aí já NÃO 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 Nossa é um palito de picolé NÃO Microfone o que Que coisa burra Um microfone Eu não Eu tava deixando um microfone Não, que coisa burra Não sabe de nada Tava dentro do microfone E falou que é um picolé Não Ah não, picolé quadrado Picolé de forma Tretangular De lado Nós deveríamos fazer algo Para a dona da festa Que tal uma garrafa de leite O que? Uma garrafa De leite Não sei desenvolver uma garrafa Vai garrafa de leite Aqui tem leite Mas como que não dá para pular Eu desenhei Um dia Um microfone Que era para ser um Um Eu vou falar Eu vou dizer que é picolé Eu vou dizer que é porque Eu pulei Desenhei Desenhei E aí Olha Desenhei E aí Desenhei Só com o desenho não certo Desenho Desenho E ainda por cima Está nua Essa foto Assim Vai fazer um infantilzinho Ela feliz E a realidade Meu Deus A realidade é coisa feia Eu acho que estou aqui Nossa Eu tenho que ir até o nível 70 Então Assim Ah, bateu a cabeça no bolo! Não tinha um desenho, mas eu desenhei nada. Eu só pulei. Que demora do desenho de pedras. Agora todos estão ficando animados, vamos desfazer aquela cara feia, vamos desenhar uns mil aí para ela. Meu Deus, estou ficando animados? Que nada. O que é que eles me... Ai, eu coloco no pincel. Eu sou malinha. Feirei minha perna! Tá de brincadeira com a minha cara! Minha mamãe atrapalhou no vídeo, aí eu vi o barulho de beijo. Desfazendo um zóio aqui, zóio. Correto, zóio! Correto, zóio! Eu vou dar um zóio aqui, ó. Meu Deus, é que só está passando coisa errada. Não, não funcionou, não funcionou. Os mil aí não funcionou. Que tal um ossinho de pelúcia? Tá na minha cadeira! Ossinho de pelúcia! E já dá para pular por cima. Não estou falando em cima. Só estou dizendo. Urso? O que eles disse? Ah, urso de pelúcia. Ah, não! Eu estraguei o urso. Não era para desenhar uma coisa em cima dessa parte aqui da boca. Ah, não! Ah, está saindo o risco para dentro da cabeça dele. Eu vejo um sapo, está de brincadeira. Panda? Que panda? Um urso de pelúcia. Eita, desenho aqui, mas... Ah, é isso. Desenho assim. Isso. Agora, no lado esquerdo, fui eu que desenhei. Eu não ia desenhar a perna dele. Fica falando, falando, falando sem desenhar. Aconteceu isso. Ela? O bebê queria levar pra todo mundo. Ela não gosta de ursinhos, é que tá uma bela bolsa, bela bolsa, é uma sacola, cacto, é sério, tem exercícios de varas com cacto, lá o ponto, vou desenhar até um zíper aqui, mochila, formiga, é sério isso, aqui, chuva, não parece nada, eu vejo uma mora.